Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Oliveira e está no ar mais uma edição do podcast Papo de Titãs. Hoje a gente vai falar sobre economia, sobre a pandemia, sobre solidariedade e o que fazer nesses tempos de Covid-19. Primeiro eu queria falar um pouco sobre economia. As pessoas às vezes não sabem como funciona a economia e que nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, principalmente desse sistema econômico que é bem complexo. Então o sistema econômico que nós vivemos hoje, globalizado, é extremamente complexo. Esse sistema possui bilhões de variáveis e agentes econômicos que interagem entre si simultaneamente o tempo inteiro. E o resultado de cada ação, de cada agente econômico, de cada fator, gera um vetor, um vetor resultado. E a soma desses vetores gera um vetor final, um vetor maior, que dá o resultado final. E aí é quando muita gente erroneamente pensa que sozinho não é capaz de mudar a economia. E é verdade que um único agente econômico tomando uma decisão, ele gera sim um resultado diferente da economia, mas diante de bilhões e bilhões de agentes econômicos, talvez realmente a mudança seja muito pequena. Mas aí, se cada um fizer a sua parte, se cada um pensar, não, eu faço a minha parte, e quando a gente somar o todo, o vetor final é diferente. Então é preciso nesse momento que você entenda que você faz parte de um todo e que, se todo mundo fizer a sua parte, nós podemos transformar e sair dessa crise de uma maneira mais forte, mais unida. Isso porque imagine só que você é um dono de um imóvel, você não quer abrir mão do seu aluguel. Então você fala ao seu inquilino que você quer receber 100% do aluguel independente porque você tem direito a receber e fez o contrato, deveria receber os 100% de aluguel. O problema é que se você não é maleável, num momento como esse, não é solidário, o seu inquilino, digamos que seja um comerciante, esteja de portas fechadas, ele pode não conseguir pagar os 100% a você. Talvez ele consiga até pagar durante um ou dois meses, mas depois disso, provavelmente ele vai declarar falência. E todo o sistema econômico, no caos que vai estar, você vai ficar sem renda, pois ninguém conseguirá, ninguém poderá pagar o valor de aluguel que você está cobrando. E talvez você tenha que baixar muito o valor do aluguel para conseguir um novo inquilino. E ainda mais, talvez você nem consiga um inquilino, mesmo baixando o valor do aluguel. E não é só isso. Esse seu comerciante, ele tinha empregados. Esses empregados, eles tinham renda e vão deixar de ter renda, vão ser demitidos e vão deixar de consumir outros produtos. Então, esses produtos que eles consumiam, ou cortavam cabelo, ou compravam uma pizza, vão deixar de fazer. E aí o barbeiro da esquina, o empresário, o dono de uma pizzaria da outra esquina, também vai diminuir sua receita, e aí também vai acabar quebrando, e vai fechando a empresa e demitindo mais funcionários, e é uma reação em cadeia. E no final das contas, você que era ali o dono do imóvel, que não quis abrir mão de parte do seu aluguel, você deixa de consumir produtos que você consumiria, pois os outros empresários, você ia consumir a pizza, por exemplo, bem, a pizzaria fechou. Você ia cortar o cabelo, o barbeiro fechou. Então, talvez você não entenda que é uma cadeia e que geram resultados que afetam você diretamente. E não só isso. Pense que com a diminuição da atividade econômica, com a depressão, com várias pessoas fechando as portas, a gente tem um aumento da violência. As pessoas procuram ali na violência uma chave de sobrevivência, às vezes. Então, aumenta-se muito a violência dentro do país. E aí, você não abriu mão e não entendeu, não foi solidário naquele momento, e a tua vida piorou também, independente disso. Você pode ter continuado até com a mesma quantidade de dinheiro, caso a gente diga aí que o comerciante conseguiu te pagar. Mas, independente disso, outras pessoas não. E a tua vida piora, a qualidade de vida, com menos segurança nas ruas, com mais gente passando fome e com menos possibilidades em empresas que você pode consumir e baixar o preço para você, diminuindo a concorrência dentro do país. Então, tudo isso é ruim. É importante que você entenda tudo isso, de mais nada, tá certo? Então, por isso que, nesse momento, a gente tem que fazer é negociar, é buscar solidariedade das pessoas. Então, se você é um dono de um imóvel, por exemplo, tente se solidarizar com as pessoas, com seus inquilinos, e tente dividir ali os seus custos. O prejuízo pode ser socializado nesse momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no nosso escritório. A gente fica no empresarial, em que o dono do empresarial, ele concedeu desconto de 50% para todos os inquilinos dele. Porque ele entende que, nessa situação, uma situação atípica, que a gente tem que dividir o prejuízo, senão ele, no futuro, não vai conseguir receber das pessoas. Foi uma atitude muito nobre dele, da parte dele, e agradeci muito ele quando ele nos propôs essa diminuição dos 50%. E isso ajudou a todos os inquilinos do empresarial. E ele ainda vai continuar recebendo pelo menos 50% do que ele recebia. Eu sei que é difícil, mas nesse momento a gente tem que se ajudar quando a gente entende esse funcionamento, que o estrago pode ser muito maior no futuro, tá certo? Então, se você é um inquilino, se você tem credores, vá atrás dos seus credores, procure negociar e tente apelar para a solidariedade. Eu acho que eles têm que entender um pouco esse momento. É um momento difícil e principalmente que você quer pagar, quer continuar pagando as suas dívidas, pagando os seus aluguéis, pagando tudo que você deve. Para isso, a gente tem que entrar num acordo. Tente buscar negociação com essas pessoas. E se você está do outro lado da moeda, se você é um dono de um imóvel, por exemplo, se você é um dono de terra, você tente se solidarizar com essas pessoas e tente socializar esse prejuízo para entender que no futuro pode ser mais inteligente da sua parte abrir mão de parte dos seus ganhos agora, para que você no futuro continue recebendo aquele valor que você recebia hoje. Então, as palavras de hoje, no podcast de hoje, são solidariedade e negociação. Não deixem de negociar, não deixem de se solidarizar com todas as pessoas ao seu redor. Se você puder, ajude a quem puder. Ajude os pequenos, ajude todos que precisam, se você puder. Esse é o momento que todos nós temos que juntar as mãos. Eu sei que é difícil, nesse momento, a gente tentar colocar tudo isso em prática, certo? Nem todo mundo vai conseguir. Mas se a gente não pensar fora da caixa, se a gente não fizer nada diferente, nossos resultados serão os mesmos. Não vai ter resultados diferentes. Então, nesse momento de isolamento social por conta da saúde da gente é importante, sim. Mas, do ponto de vista econômico, a gente tem que se dar as mãos nesse momento e se ajudar muito. Então, o futuro pode ser muito melhor se a gente se ajudar e juntar as mãos nesse momento. Era isso que eu queria falar nesse podcast. Foi um podcast um pouco mais rápido, simples, direto ao ponto. Qualquer dúvida, não deixe de me perguntar, de mandar no direct. Conte comigo sempre. Me siga lá nas redes sociais, arrobaoliverrr, arrobaacademiaetitans. Um forte abraço e até a próxima. Siga torcendo pelo teu sucesso. Siga torcendo pelo teu sucesso.